Vou botar ele aqui dentro da minha panela de pressão E aí, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou picar dois tomates, tá? Eu vou cortar ele pra não colocar ele inteiro, não sei o que é isso Agora eu vou pegar o meu tomate e a minha cebola e o alho que tá... Mas a gente vai deixar na pressão por uns 5 minutinhos, então... Olá, meus amores e minhas amorinhas! Tudo bom com vocês, meus amores? Espero muitíssimo que sim! Começando mais um vídeo no canal, meus amores, não esquece o like Se inscreve aqui embaixo no canal se você ainda não for inscrita E hoje, gente, o vídeo é de receitinha Eu vou gravar uma receita super gostosa pra vocês Lembrando que eu vi essa receita lá no Instagram da Juliana Perdomo O Instagram dela acho que é pausa.feminina Então vamos lá seguir, tá bom? Eu vi essa receitinha lá, ela faz muita receita gostosa Eu vi lá e eu decidi fazer E vou filmar pra vocês aqui como que vai ser Vai ser um macarrão, mas é um macarrão meio gourmet Porque vai frango desfiado, vai bacon, vai bastante coisa gostosa E vamos lá, espero que vocês gostem É a primeira vez que eu vou fazer, então espero que fique bom Mas eu acho que vai ficar, vamos lá Bom, gente, vamos lá Vou botar meu frango aqui pra cozinhar, não tem segredo nenhum Vou botar ele aqui dentro da minha panela de pressão Que é a minha panela de pressão elétrica Aí, o que eu vou fazer? Vou botar meus temperinhos e a água, né? Primeiro eu vou botar a água aqui A minha jarra maravilhosa E aí eu vou botar os temperos Eu vou colocar dois tablets desse daqui, ó, de galinha Eita, caiu tudo Dois tablets desse de galinha Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Sempre que eu postar vídeo de receita, vocês ficavam me zoando Que eu sempre via nos comentários vocês falando Ai, gente, a Mari tá usando o sal rosa do Himalaia Eu não vou mais falar isso porque meu sal rosa acabou, entendeu? Não vou mais falar que eu tô usando o meu sal rosa do Himalaia Vou usar o sal normal mesmo, entendeu? Quer dizer, eu sou classe média Até eu comprar mais, aí vocês vão ter que me aturar ouvindo que meu sal é rosa e do Himalaia Aí vou botar aqui um salzinho no nosso frango pra temperar Vou colocar também chimichurri Chimichurri é maravilhoso Também vou colocar colorífico E é isso, vou botar pra cozinhar E vou usar o colorífico pra não ficar muito branquinho, né? Ninguém merece Que bastante, na verdade Ih, gente, na verdade eu queria usar mais temperos Porque vou botando, botando, botando Porém, meio que meus temperos acabou O Victor foi no mercado, mas esqueceu de comprar E é isso, vou tampar minha panela agora E assim que meu frango já estiver pronto pra desfilar Eu volto pra gente bater um papo Bom, gente, meu frango já tá quase pronto Aí, ó, pitou agora Acabou de ficar pronto E aí, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou picar dois tomates, tá? Então eu vou lavar aqui meu tomate E eu vou picar ele E eu também vou tirar a semente, tá? Que é aquela parte meio molhada Vocês estão ligados do que eu tô falando, né? Gente, eu sou muito péssima cortando tomate Eu sei que não tem uma forma pra cortar tomate, mas... E aí, ó, pitou agora You got it going on I'll be there in a heartbeat Tell me your favorite song I'll put it on repeat I could wait for you forever But the storms are anywhere, look Yeah Gente, agora eu vou pegar o meu queijo também E eu também vou picar o meu queijo Não vou usar muito não, porque, né? Vou usar umas quatro fatias Eu vou cortar ele pra não colocar ele inteiro Não sabe? Esse aqui, se não me engano, a gente vai colocar só no final Gente, o meu frango ficou pronto aqui, ó Já cozinhou É a segunda vez que eu coloquei ele Porque a primeira vez ele não tinha ficado tão cozido Aí, gente, o que eu vou fazer? Quando eu fazia na minha outra panela Que é a panela de pressão normal Eu conseguia bater, bater até desfiar o meu frango Mas como é nessa panela elétrica, eu não consigo Então eu vou desfiar o meu frango, gente Na batedeira Eu já fiz isso uma vez E relaxem que dá certo, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que é fácil Você desfiar frango na batedeira Gente, é muito fácil Olha só a facilidade que você desfia frango Gente, vocês viram a facilidade que eu fiz pra desfiar esse frango? Olha isso Ele fica super desfiadinho Super soltinho É a segunda vez que eu faço isso E eu fiquei, gente, chocada O quão rápido isso é, gente Sério, de verdade É muito bom Agora de experimentar, né? Pra ver se o tempero tá bom Ótimo Hum, delícia Agora a gente vai voltar pra pressão Com os nossos ingredientes, tá? Deixa eu só limpar a minha panela Gente, pelo amor de Deus Minha cozinha tá uma bagunça Não reparem Aí, gente, eu vou Me julguem Mas eu vou refogar a cebola, gente Numa frigideira Porque a minha panela de pressão Eu acho que ela não esquenta ao ponto de refogar as coisas, sabe? Só de fazer coisa na pressão mesmo Então eu vou refogar a minha cebola aí Aí, gente Eu já refoguei aqui a cebola Eu vou colocar agora o nosso tomate Até ele ficar bem murchinho, sabe? E também eu vou colocar alho Eu tenho esse alho aqui Que já é aquele pronto já Por sinal, acabou agora Bom, gente Aí aqui Nessa panela de pressão Eu já coloquei o frango desfiado Ó, o frango desfiado já tá aqui de novo Porque a gente vai usar ela agora de novo Agora eu vou pegar o meu tomate E a minha cebola E o alho Que tá aqui Que a gente fez Deixou o tomate murchar E eu vou jogar dentro da panela Dentro da minha panela Agora a gente vai colocar molho de tomate Eu vou colocar a metade desse potinho aqui De 340 É bem a gosto, na verdade Agora Eu vou colocar um pouquinho de sal Se você quiser colocar algum temperinho também Fica a vontade Próximo passo Eu vou colocar o nosso macarrão Eu vou usar o macarrão parafuso Pra fazer essa receita Eu tô usando esse daqui Da dona Benta mesmo Vou jogar o macarrão Bom gente Agora que a gente colocou tudo A gente vai cobrir de água Todos os ingredientes Então pode tacar água Eu vou encher direto da torneira Tá vendo ó Cobri os ingredientes E agora a gente faz Mas a gente vai deixar na pressão Por uns 5 minutinhos Então eu vou tampar a panela Assim que pegou pressão A gente deixa uns 5 minutinhos Gente Já deu tempo aqui ó Já coloquei meu macarrãozinho na pressão Vou tirar Olha como cresceu Que delícia gente Tem que mexer bem agora Agora gente O que eu vou fazer? Eu queria colocar milho Se você tiver milho Vai ficar uma delícia gente Sério Eu só não coloco Porque eu realmente não tenho milho Agora eu vou adicionar Uma caixinha de creme de leite Mas como eu já tinha uma aberta na geladeira Mas só tem um pouquinho Eu vou colocar essa uma E outra Mas é só porque eu já tinha Geralmente você põe só uma Então Teve de leite E a gente vai colocar também O nosso queijo A gente cortou Tá bem quente né Então ele vai dar aquela derretida Gente olha como ficou o macarrão Olha que delícia O queijo derreteu E ele ficou muito gostoso Ia ficar mais bonitinho Se eu tivesse uma cebolinha né Aquele cheirinho verde Pra fazer uma decoração em cima Porém Eu esqueci de pedir pro Victor comprar O queijo derreteu Ficou super gostoso Ó gente Fica com sabor incrível Dá pra você fazer com carne moída também Caso você não queira usar o frango desfiado Mas gente Isso daqui meu amigo Fica tão gostoso Mas tão gostoso Ficou muito bom Muito bom mesmo Recomendo pra vocês todas fazerem aí Caso vocês façam Me marca lá no meu Stories do Instagram Que eu vou responder E notar vocês E repostar lá no meu Instagram Agora eu vou jantar Porque olha Ficou uma delícia Gente Essa foi a receitinha de hoje Me conta aqui embaixo Nos comentários O que você achou Se você faria Se você vai fazer Ficou muito gostoso disso Eu tenho certeza E vocês também podem ter Tá bom gente Espero muito que vocês tenham gostado De mais um vídeo no canal Tá bom Não esquece do like Se inscreve aqui embaixo no canal Meus amores Um beijo Amo vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau